DJ que é no beat, lançou mais um hit, mais um hit Eu ontem tive tanta sorte, a malvada da morte, andou perto de mim Eu no meu carro, dei bobeira numa brincadeira, as vezes o fim Eu no meu carro, dei bobeira numa brincadeira, as vezes o fim Andava a toda velocidade, andava a saudade, andava junto a mim Essa saudade, era de rosa, a coisa mais linda do meu jardim Essa saudade, era de rosa, a coisa mais linda do meu jardim Eu também sou, filho do divino, por ser menino, Deus me perdoou Compreendi, que estava errado, que não se deve morrer por amor Compreendi, que estava errado, que não se deve morrer por amor DJ que é no beat, lançou mais um hit, mais um hit Eu ontem tive tanta sorte, a malvada da morte, andou perto de mim Eu no meu carro, dei bobeira numa brincadeira, as vezes o fim Eu no meu carro, dei bobeira numa brincadeira, as vezes o fim Andava a toda velocidade, andava a saudade, andava junto a mim Essa saudade, era de rosa, a coisa mais linda do meu jardim Eu também sou, filho do divino, por ser menino, Deus me perdoou Compreendi, que estava errado, que não se deve morrer por amor Compreendi, que estava errado, que não se deve morrer por amor 湾 DJ que é no beat, lançou mais um hit, mais um hit Oh, oh oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh DJ que é nó no Beat, lançou mais um hit, mais um hit